Blackstore.com, pra compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins em CSGO tem os melhores preços do Brasil. Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é na hora meu parceiro. O pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil. Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL pra ter descontos em Blackstore.com. Vamos que vamos meu parceiro que a skin mais bonita te espera na Black. Fala galera, quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional de CSGO e estamos aqui mais uma vez no meu YouTube mostrando o ProTrix. Três jogadas de profissional que você pode fazer também, simples e fácil de executar pra você jogar em qualquer pug, com uma comunicação muito simples, muito rápido e objetiva. Dessa vez a gente vai fazer do Ethan aqui, o Ethan é o jogador da Evil Genesis que acabou de ser top 20 mundial e amanhã já sai uma análise dele aqui no canal também, nesse mesmo mapa. Inclusive foi daí que eu peguei essa jogada, então eu vou mostrar pra vocês aqui uma das plays deles e depois a gente tem play do Zayu com Apex, que é um pezinho roubado na Mirage. E depois tem mais um ainda, um pulinho muito roubado do Brolon pra uma informação muito sólida na Overpass, beleza? Pura? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e agora vamos que vamos aqui mostrar essas tricks pra vocês e mostrar como que faz também, né? Dentro de um servidor offline pra você também conseguir reproduzir e chamar seu parceiro pra reproduzir junto com você. Então é o seguinte, o pezinho que eles fazem aqui é pra uma passagem fundo, beleza, eles vão no caso pra pegar uma informação no carro, ó. Eles vêm, não encontram nada no fundo, beleza. Aqui a ideia foi no pistol, mas dá pra fazer no armário tranquilamente. Você vai perceber que onde ele tá? Ele tá perto da sombra. Aqui ele vai pedir pro parceiro dele, ó. O parceiro dele parou no Vzinho da sombra, ele vai subir no pé e vai pular pra pegar a informação se tem alguém no carro. Esse pezinho é muito roubado aí, depois ele usa o mesmo pixel pra fazer uma smoke base. Então aí são duas jogadinhas ali que você com certeza já vai conseguir assimilar, beleza? Agora vamos pra dentro do servidor pra mostrar pra vocês exatamente o pixel pra fazer esse pezinho e como você faz ele de maneira perfeita, fechou? Então bora lá, rapaziada. Bom, basicamente, o que ele faz, né, aqui nessa situação? Ele aproveita essa entradinha aqui no caso, no fundo, na calma. Ele vai colocar a mira primeiro aqui no carro, né, sempre dando essa olhadinha. Não viu nada, ele não precisa necessariamente abrir pra cá. Basicamente o que ele faz? Ele olha e se vê aqui, pede um pezinho mais ou menos nessa posição. Pode ser um pouquinho pra frente até pra deixar melhor. E ele faz o quê? Ele chega aqui e no caso ele pede pro parceiro dele levantar. Aqui eu não vou conseguir coordenar os dois bots, né, certinho. Mas se você trabalhar bem, dá pra ver ali, ó. Dá pra ver uma cabecinha de nada do outro bot de TR ali. Mas a ideia aqui no caso é que, tipo, o CT esteja agachado, né. A gente vai acabar vendo a cabeça ali de qualquer jeito. Mas só pra mostrar a visão pra vocês, ó. Aqui você meio que consegue ver por cima do carro. E aí você consegue ver o resquício da cabeça do CT. Pra saber se você consegue mirar ou não, tudo mais. E como o CT provavelmente vai te ver pulando, ele vai ter que sair correndo. Ou alguma coisa do tipo. E aí é onde o chicote estrala, né. Vamos agora pra segunda dica. A dica do Zai Wu. Bom, rapaziada. Agora a gente tá aqui na miragem, né. Mostrando aqui o Zai Zai, meu grande menino Zai Wu. Aqui que eles estão enfrentando um eco. Mas esse pezinho também dá pra fazer no armado, né. Até o momento a gente viu dois boosts ali, né. No caso um boostzinho no eco do item. E o outro vou mostrar aqui pra vocês também, né. No casero do pistol e agora do eco. Mas esse pezinho aqui dá pra fazer no armado. Eu já vi isso aqui do Rain. Da FaZe Clan fazendo alguns anos atrás. Acho que foi no começo de 2018 ou no 2017. Aqui, ó. Basicamente, ele para e olha onde o Apex vai subir, ó. Vai subir e vai ter essa visão aqui, ó. É um pezinho muito simples. Basicamente aqui. E eles conseguem anular uma posição muito forte. É bem tranquilo de fazer esse pezinho. Eu vou mostrar pra vocês o quão simples é a gente comunicar. E mostrar esse tipo de situação. Fechou? Bora lá pro servidor agora. Bom, rapaziada. Agora que a gente tá aqui dentro do servidor, eu vou mostrar pra vocês, né. Aqui a gente já tá com o nosso parceirado Bot Tyler aqui do Mal. E vou mostrar pra vocês. Nessa situação que a gente tem, o ideal é que você faça o quê? Quando você for dar ou pedir esse pezinho. Basicamente, vem aqui entre o BTT e essa caixa de míssil aqui, né. No caso, BTT é o nome dessa bagaça aqui no criador de mapas. Então aqui, ó. Nessa barreirinha aqui bem no meio, você pede pro seu parceiro parar mais ou menos aqui. Não precisa ser exatamente nesse lugar, mas dá pra ir. Se você quiser subir sem pegar necessariamente o pé, sem o pé no caso não, sem ter que ficar pulando, você pode subir e pedir só pro seu parceiro parar e vem andando pra cá. Essa posição, você vai perceber que ela tem uma diferença aqui, ó. Dá pra você encaixar nesse rolê aqui e você garantir o seu espaço. Qual que é o grande ponto dessa play, né? Aqui ninguém, absolutamente ninguém te espera nessa posição. E por ser um pixel mínimo, aqui é muito difícil do TRTV basicamente que você tem uns 2, 3 segundos aí de vantagem sem necessariamente se preocupar com o que o adversário tá fazendo e tal. Tipo, se o cara que tá entrando no lenço, o cara que tá entrando na correria, você consegue pegar um, pegar dois, depois descer ainda pra garantir o espaço até que alguém consiga realmente te vingar. Se você quiser pedir o pezinho, o mesmo rolê, só pedir pra agachar, agachou, subiu, você vai simplesmente pedir pra ele levantar depois. Aqui no caso, não tá indo, bugou o bot, grande dia. É isso. Bom, demorei um pouquinho pra entender que o problema tava no comando, né? Era bot crouch, underline 0 e eu coloquei 1. Mas enfim, ó, ele subiu aqui na ação e mesmo que se quiser ficar agachado, se você quiser ser mais de jeito, só é isso aqui, ó, diminui o pixel pra galera achar que você, tipo, desceu do pé. Então você consegue fazer muito dessa ação, você consegue pegar o primeiro kill aqui e depois você fecha, pega o segundo aqui e já recua. Cara, é uma posição muito forte, é uma posição de vantagem absoluta e normalmente você vai surpreender bastante o TR que estiver fazendo aqui, porque, cara, é muito, muito difícil mesmo dos caras imaginarem você nessas posições. Fechou? Então agora a gente vai pra última dica do vídeo, né, ó, a jogadinha do Brolan lá e tem dupla, né, dupla dica lá do Brolan. Vamos aí. Bom, rapaz, agora a gente tá aqui na demo do Brolan, né, de novo. O Brolan também faz parte do Top 20 HLTV, foi o 19º aí e, no caso, a análise dele sai na quinta-feira. Mas eu vou mostrar pra vocês, eu ia mostrar só uma jogada, mas eu pensei melhor, vou mostrar as duas. Uma dessas jogadas é pra você fazer sozinho e a outra no pezinho também. Então vira meio que um ProTrix aqui especial de pezinhos, né, na bagaça. No round 19 aqui, ele usa um pezinho junto do Krins pra pescar o fundo. No caso não é pra necessariamente pescar, é só pra holdar mesmo, numa posição muito roubada, ó. Então o Krins para aqui no meio da bagaça, ele ganha essa mira aqui e olha a visão do caso aqui do CT. Você não consegue ver a cabeça do cara aqui, véi. É basicamente impossível você enxergar o cara ali e se você enxergar realmente você é muito bom ou você está usando batota. E aí se você está usando batota, você roda, meu bom. Então essa é a primeira ideia. Daqui a pouco a gente vai pro servidor porque já no round 20 tem uma outra parada que eu acho muito legal vocês pegarem de noção. Sabe quando aquele AWP fica pescando você no meio, tipo por cima da Smoke? Tem um pezinho muito roubado pra você fazer, ó. No caso ele faz a flechazinha pra passar e no caso não é um pé, é um pulinho, ó. Se liga. Ele sobe no parquinho aqui, ó, no fim do escorregador aqui. Ele sobe e ele fica dando um pulinho, ó, pra ver se o cara tá lá. Esse pulinho mostra o AWP. Eu não sei se vocês entenderam qual que é a situação. Basicamente, ele consegue ter toda a visão, absolutamente toda a visão do que o cara tá fazendo. Então, tipo assim, se o cara tá tentando ir pra frente, ele consegue punir com tranquilidade. Tipo, real tranquilidade sem muito sofrimento. Por quê? Pode rolar uma flecha de trás, ele mesmo pode bangar. Eles podem fazer um pezinho reverso pra pescar esse AWP. Tem uma série de coisas que a gente consegue fazer de maneira muito simples. Então, a ação basicamente consta de um pulinho de nada e você ganha uma informação do meio muito sólida, né. Se você souber utilizar essa informação, você consegue pegar até outras informações dentro da mesma ideia. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, nesse momento, ó, eu vou pausar um pouquinho na hora que ele for subir. Ele subiu, aqui, ó. Essa informação, ele consegue ter visão. Se tem um cara banheiro, ele consegue ter visão. Se tem um cara nessa posição aqui, opa. Se tem um cara nessa posição aqui, nessa posição aqui, ou nessa posição aqui. Então, com um pezinho, com um pulinho, eu tô falando muito pezinho, mas enfim. Com um pulinho básico, ele consegue anular três posições onde normalmente o CT tá jogando avançado. Então, com isso, um único pulo, ele consegue captar três informações e favorecer a equipe dele. Sabendo se tem um AWP, se não tá. Nesse caso aqui é um round econômico, mas podia ter um scout pescando, um eagle, alguma coisa. Então, ele diminui a chance dele morrer com um único pulo. Fechou? Então, agora eu vou mostrar dentro do servidor como faz isso pra que vocês consigam fazer e executar também com muita tranquilidade. Então, rapaziada, estamos aqui dentro do servidor agora, junto aqui já com o meu saudoso bot color. Qual que é a ideia do pé? Basicamente, o primeiro sempre faz aquela flashzinha pra passar. Aí o segundo, no caso, que seria você que vai subir no pezinho, espera essa flash, passa. E aí depois você vem aqui e sobe já no pé. Se você quiser, no caso, mirar o fundo, é essa posição aqui, ó. Tranquilar, sempre na segunda madeira. A primeira e a segunda, da direita pra esquerda, no caso. Então, você sobe de lado, porque se você subir de frente, às vezes não rola por causa da altura do chão. Como ele é uma subidinha, às vezes você pode não conseguir, dependendo do seu parceiro parar um pouquinho errado. Então, sempre sobe pelo lado pra ter certeza. Então, subiu aqui, garantiu essa posição, ó. Se você ficar exatamente do lado dessa madeira, você ganha todo um espaço de ação pra atirar aqui. Tanto aqui, no caso. E você, dificilmente o CT te vê, então é basicamente uma free kill. Então, é uma posição de free kill de TR. E depois você pode subir aqui, ó, no escorregador. Lembra todo mundo, não adianta tentar subir do lado aqui. Às vezes você vai acabar travando ou sendo jogado pro lado. O ideal é que você suba realmente no meio, para aqui no meio, ó. Que você vai ver que tem, tipo, como se fosse um skybox pra cabeça e ele não te deixa ir muito longe. Então, esse é o primeiro pulinho. Que é só pra te realmente ver se tá um WP lá atrás e tal. No segundo, você dá um passinho, você pode dar um passinho pra frente ou simplesmente virar a mira um pouquinho pra direita. Em vez de mirar aqui, você pode virar a mira um pouquinho pra direita, usar o A e pular já também. Então, aqui você já consegue ter dois pulinhos, né, aqui, ó. De maneira muito simples. O primeiro e o segundo. Então, qual que é a ideia? Como eu te falei, dá pra você pegar três informações com esse pulo. Então, a primeira seria exatamente aquela ali da frente do parquinho, do balão. No balão, a segunda é essa aqui, desse carinha aqui na esquerda. E a terceira é o cara lá do banheiro, que você consegue ver se o cara tá aqui daqui, ó. É muito roubado, apesar de ser uma posição difícil de ter alguém também. Mas se você tiver aí já atento, dificilmente você vai tomar, né. Pegou aí um carinha que gosta um pouquinho mais de variação, já consegue calterar ele. Então, é basicamente isso aí, rapaziada. Esse é o ProTrix de hoje. Basicamente, aí são quatro dicas, né. No caso, rolou uma de bônus aí, porque eu gostei demais dessa demo do Brolan. E é basicamente isso. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e lembrar todo mundo. Ative as notificações, porque é amanhã, às 11h30. E na quinta-feira, às 11h30 também, já começam a sair as análises do Top 20 HLTV, né. Os 20 melhores jogadores do mundo sendo analisados pelo Juseira. E, no caso, sendo escolhidos pelo HLTV pelas estatísticas do ano de 2019, fechou? Então, basicamente isso. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.